A colisão envolvendo uma moto bis. Este Corsa foi na manhã de hoje na rua Tocantins, no centro de Pato Branco. Na moto estavam duas pessoas. A caroneira acabou ficando ferida na queda. Profissionais do SAMU foram acionados. Prestaram socorro à vítima, que foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento da cidade. Nenhuma outra pessoa ficou ferida. Somente danos nos veículos envolvidos.